Atenção namorados, olhem bem pra mim, olhem bem pra mim, que eu tenho que ter uma conversinha séria com você. A Barres o ano inteiro namora sua namorada, então é o momento de você vir pra cá, comprar aquela roupa bonita pra ficar bem charmosa e te amar cada vez mais. Você sabe que a Barres é uma fábrica que vai entregar pra você aquela roupa, alfaiataria, aquele capricho, aquela modelagem, pra você presentear com muito bom gosto no dia das namoradas. Pode ser uma roupa como essa, super na moda, com capuz, ela vai adorar, você pode ter certeza. Um conjunto como esse xadrez, que também está super na moda, tem tuinsete, várias cores pra você poder comprar aqui na Barres. Essa calça aqui, por exemplo, olha só, a partir de R$ 29,90, é Micromix, um tecido maravilhoso, super molinho, super confortável, ela vai gostar. Vai por mim, vai por mim que ela vai adorar o presente. Olha, por R$ 29,90 tem também malhas de tricô. A partir de R$ 29,90 você encontra modelos diferentes, arrojados, chiquérrimos, pra mulher usar. De manhã, à tarde, à noite, ela vai estar sempre bem vestida. Porque você sabe que nós, mulheres, saímos de manhã e queremos estar bonitas o dia inteiro. Então, tá aí. A Barres é o endereço certo. Tem assim, Spencer, como esse, olha só que charme, R$ 39,90. O blazer de lã, forradinho também, o mesmo preço, R$ 39,90. Tem conjuntos, tem saias, tem calças. Esse conjunto, olha só, não é super moderno? R$ 79,90. Quer dizer, você vai ter que se declarar pra sua namorada presenteando com a Barres. Nos principais shoppings de São Paulo, com horário de shopping, o telefone do Telebarres, 66337000. Declara o seu amor com Barres, ela vai adorar.